Opa! 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 Mas é sensacional! Vocês já repararam? Todas as raças, todos os credos Todas as preferências sexuais ali representadas Daquele lugar, parecia até a bancada Deste programa, não é? Um careca, não é? Um, assim, um viado Não é isso? Você me disse que raspa a cabeça Então, você é quem? Careca não é Desculpa, não sei O Rafinha é o negão, você é o viado Tá claro aqui O Rafinha é o negão Eu sou judeu É um judeu circuncisado, bem circuncisado Muito obrigado, já olhou meu pinto Engraçado, é conhecimento de causa Engraçadinho, atenção Ordem neste galilheiro aqui Que nós vamos falar certo Para de rir Para de repente, fácil O Rafael Agora, se você Pensa que já viu Todas as barbaridades neste programa Se você pensa Que tudo já aconteceu aqui O que que tem? Veja o que Rafael Cortes Aquele coliforme do nosso programa Veja o que Veja o que este Este lactobacilo vivo Foi fazer no Rio de Janeiro Era apenas um show de Caetano Veloso Um show elegante Um hotel elegante No Fasano Ali no Ipanema Um hotel chiqueira Aliás, um abraço para o Vitor Fasano Um hotel chiqueira Aliás, nenhum Não é dele Não é dele Quem é Vitor Fasano? Nenhum elemento deste programa Teria classe para penetrar Numa suíte do Fasano No Fasano no bom sentido Nenhum teria capacidade De penetrar no Fasano Ficando pior Atenção Atenção Está ficando pior O que eu quero dizer é o seguinte O Rafa Cortes penetra Calma Ele tem a ver É o seguinte, gente Um show de Caetano Veloso Chiquérre No Rio de Janeiro E vejam quem Rafael Cortes Aquele churros de abobrinha Foi pegar nesta festa Tão elegante Olha isso É meus amigos E nenhum barquinho vai Mas a tardinha cai Aqui no Rio de Janeiro Onde as pessoas bonitas e elegantes Se esperam para confraternizar Nesta linda praia Com este lindo céu E os carros passando E movimentando Ipanema Onde Caetano Veloso Fará um show ali Num lugar muito caro Onde você não tem acesso E nem eu Mas isso não impede Eu quero falar com ele Porque Caetano, eu te amo Eu te amo Eu te amo Olha o carro Marina Lima Eu sou seu fã Desde a época que você cantava O Hotel Marina Quando a 7 Sim, e aí? Só queria te dizer isso Eu fico muito feliz Porque você é bonitinho Ah, você ia cantar Todas as músicas de cor Eu? Tô grávida Tinha um disco voador Nossa Peraí, eu tenho que dar um tempo pra esse cara Esse cara sabe Tinha um automóvel E vou parir E essa parte é difícil, né? Ah, que lindo Sobra a cidade O resto eu não sei Muito prazer Muito parabéns, viu? Você pode terminar a música pra mim? Justamente aquela parte difícil Eu vou parir Não, eu não vou cantar A Marina Lima Que não quis cantar Mesmo com os meus estímulos Porque ela é muito aguda E ela não tem mais voz Oi, Valentino Nice to meet you I love your clothes Please I want to buy something like you I need a Valentino clothes Please Can I buy something? Não Cara, acredite se quiser Valentino E não me deu terra Nem me ajudou a comprar uma roupa Era o Valentino, meninas Valentino Mariana, o Marcelo Tazara Legal de trabalhar junto? Muitíssimo Eu morro de saudade Ele morro de saudade de você também Só fala mal da gente, sabia? Até agora Ele só fala Mariana sim que era companheira, viu? Você quer ser uma droga Mentira que ele fala isso Manda uma bronca pra ele Ele que tá assistindo você agora Tazinho, te amo É o Caetano Veloso? É o Caetano? Ei, Caetano, viva! Canta o Dara, Caetano Toca Raul Ai, você viu a chegada do Caetano Veloso Mais importante do que o Valentino, cara O Valentino, que é o Valentino Chegou ali pela porta da frente Passou numa boa com segurança Tá certo Oito seguranças Mas aí o Caetano chega aí Meia dúzia de disco lançado E não fala com a gente Foda, cara Isso aí Amigão, você que trouxe o Caetano Veloso? Oi, nóis E aí, ele veio cantando? Não, não, não Você viu que a tua mulher dele? Também não Ah, muito bem Fizeram uma troca Você não canta, ele não canta Ninguém canta aqui E a gente não entrevista o Caetano Veloso Olha aí, Ana Cláudia Mitchell A modelo desta vez está albina A pensar pela sua cor Você tava no bate-paro da Ana Noruega Sei lá, Islândia É, né? Não, mas eu tô pegando no solzinho, né, Aninha? Vamos preta que você tá no sol aqui Rio de Janeiro, praia amanhã? Um trabalho, não dá tempo Vamos pra praia amanhã, não? Vamos passar no seu hotel as duas? Pode Pode? Qual é o seu hotel mesmo? Esse aqui Ah, não posso passar no seu hotel É muito caro pra mim Não tenho dinheiro Essa mulher sendo fotografada É uma mulher chamada Bianca É modelo E todo mundo está atrás dela Todo mundo quer falar com ela Menos a gente Estamos aqui Preguiçosamente E não vamos entrevistá-la Ainda vamos dar um tchauzinho Só pra humilhar Tchau, Bianca Não gostou do show? Gostei, muito bem Por que você tá indo embora, então? Se você gostou do show? Porque eu tô doente Ah, o que você tem? Quer o remédio? Não, não Eu posso te dar É uma pílula do amor Te cura no minuto Então dá Bom, lá vai Alice Que não gostou do show Publicitário Nizango Anais Muito bem acompanhado O homem que tem falado sobre a crise No entanto Tá promovendo coisas maravilhosas no Rio de Janeiro Bem glamourosas Fala com ele Diga uma coisa A gente tem ocupado as suas declarações sobre a crise A crise tá brava no Brasil hoje, não é verdade? Não, eu acho que no mundo inteiro A crise é muito difícil Mas eu acho que o Brasil vai sair melhor do que a gente acha Na crise econômica ou a crise da moda, por exemplo? Vai sair maior que a crise econômica Vai sair com uma crise maior depois, é isso? Não Vai sair maior que a crise Mas essa história toda que o senhor chegou a dizer Dos 10 mandamentos do Nizam Não tire férias Porque o nosso chefe viu a sua entrevista recentemente Que o senhor dizia que era melhor Todo mundo trabalhar o tempo inteiro E cortou as férias de todo o CQC Então a gente ficou preocupado E eu queria pedir que você, por favor, apele Pra que tenhamos férias, por favor Eu apelo O CQC merece Tá? Mas nós vamos ficar focados nos custos Não, mas eu queria, sabe o que? Eu queria tá aqui em den Tá, vai o Rizango Anais Me beijou na boca Eu fiquei aqui, constrangidíssimo Tá saindo o Valentino de novo Aí Oi, Valentino Você gostou do show? Você gostou do show? Muito bem Muito bem Você preferiu o Caetano Veloso ou o Pino Donatio? O composer do latino? Amigos, o Valentino saiu do show do Caetano Andou, sem brincadeira 10 metros com esse carrão E tá parando aqui Onde vai rolar uma balada Promovida por Paula Lavine Mulher de Caetano Veloso Nesse prédio chique Please, Valentino We need new clothes For the Brazilian program Call it Coast to Pico Star Can you give me something? Do clothes anymore I can buy, I can buy But it's very expensive I can buy I don't do clothes anymore Do you like Brazilian music Or Italian music? What you prefer? I prefer Brazilian music Olha, Valentino Dizendo que prefere A música brasileira Do que a italiana Então vem morar aqui E faz a economia girar Pro nosso país ficar bom Como o seu Isso aí Fala, Valentino E a gente fica feliz e contente Muito bem Vocês estão vendo agora? Vocês estão vendo? Beijinho pra Mariana Weikert Eu trabalhava com aquele tipo De ser humano Agora tem que aguentar Esse som O que foi aquilo que aconteceu Entre Rafael Cortes E Mizan Panayz Alguém Love in the air Falam, né, que o Cortes Falam que o Cortes não pega ninguém Aí, ó A baianinha retada no chupão ali Você viu? Rafinha, você que é um antropólogo Antropólogo do sexo Eu queria que tenha alguma ligação Eu fiz uma retrospectiva Na hora que eu vi aquele beijo contundente Ele já beijou Leila Lopes Com aqueles lábios E agora beija-me Zizinho com a Anais E eu não consigo ver O que pode acontecer daqui pra frente Tem alguma conexão? Existe uma conexão Entre a pornografia e a publicidade Sem dúvida Pornografia e publicidade? É muito parecido, claro As duas excitam o cliente Pra ganhar uma graninha É a mesma coisa É o seguinte Atenção Falando nisso Falando nisso Eu não sei se Falando nisso Mas é o seguinte O Congresso Nacional O Congresso Nacional M Nickelodeon O Corinthians Coat 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 Obrigado.